Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Tô me imaginando tocando a BMW, casal da cromada, o banco é caramelo e no teto solado, fumaça pro alto, criticante quando vê diz que negue joado, faço levantar poeira, um beijão pro problema, tchau pro recalcado. Tô me imaginando tocando a BMW, casal da cromada, o banco é caramelo e no teto solado, fumaça pro alto. Fumaça pro alto, criticante quando vê diz que negue joado, faço levantar poeira, um beijão pro problema, tchau pro recalcado, tchau pro recalcado. Família no conforto pra mamãe house da hora, ver minha rainha sorrindo, desfrutando da melhora. Nos tempos passados passei por necessidade, caminhei com fé, local de adversidade. Na miséria também, agora a vida mudou, Vai vendo como nós tá, assistindo o Guarujá, na mansão, a beira mar, junto com as paniquete, o risco é tá, vai começar. Tô me imaginando tocando a BMW, casal da cromada, o banco é caramelo e no teto solado, fumaça pro alto, criticante quando vê diz que negue joado, faço levantar poeira, um beijão pro problema, tchau pro recalcado. Tô me imaginando tocando a BMW, casal da cromada, o banco é caramelo e no teto solado, fumaça pro alto, criticante quando vê diz que negue joado, faço levantar poeira, um beijão pro problema, tchau pro recalcado, tchau pro recalcado. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. Tô me imaginando tocando a BMW, casal da cromada, o banco é caramelo e no teto solado, fumaça pro alto, criticante quando vê diz que negue joado, teto solado, fumaça pro recalcado, assim, quinhando, teto solado,